No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, onze de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia mundial do enfermo. E o dia do zelador. Estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Prefeitura do Rio de Janeiro conta com apenas três postos de orientação urbanística e social para monitorar mil e dezoito comunidades. Estado do Rio negocia parcerias público-privadas para segurança na Zona Oeste em estádios de futebol. Presidente Jair Bolsonaro concede indulto a presos com doenças graves. Investimento do governo federal em infraestrutura no ano passado a menor em dez anos. Estados Unidos propõe à ONU um projeto de resolução por eleições na Venezuela. Milhares de espanhóis protestam contra a atuação do governo na negociação com a Catalunha. Grande Jornal Rio Notícias. A ciclovia Tim Maia pode estar com os dias contados. Isso porque o prefeito Marcelo Crivella disse que avalia a possibilidade de demolir todo o trecho da ciclovia que fica ao longo da Avenida Niemeyer. De acordo com o prefeito do Rio, caso a vistoria em curso aponte novos riscos de deslizamento na região da Niemeyer, a demolição será necessária. Marcelo Crivella afirmou ainda que a via segue interditada até terça-feira por conta da terra e lama que ficaram em diferentes pontos da via. Os moradores do Vidigal contam com uma passagem provisória em meio a muita lama. As lideranças partidárias da Lerge debatem a criação de uma espécie de verba de gabinete extra no valor de R$ 25 mil por mês. Como a casa tem 70 cadeiras, em um mês seriam gastos R$ 1.750.000. Em um ano, o montante chegaria a R$ 21 milhões. Esse dinheiro seria uma fonte de recursos para o uso dos parlamentares. A Lerge disse que, caso aprovada a medida, não vai representar um aumento de gastos. Em nota, a Lerge informou que a medida tem o objetivo de descentralizar as despesas que são administradas pela direção da Assembleia. E o processo vai ser feito com total transparência e prestação de contas em tempo real. Os recursos vão ser remanejados do próprio orçamento da casa. O Rio de Janeiro segue em estágio de atenção nesta segunda-feira por causa do forte temporal que caiu no município na última quarta-feira. A cidade continua a sofrer os efeitos da chuva forte e o clima a tempo e o sistema, alerta Rio, destacam que existe a previsão de chuva forte com a chegada de uma frente fria. Foi calculado pancadas de chuva moderadas a fortes, podendo ser muito fortes, com rajadas de vento e raios a partir desta quarta-feira. A estrada das Canoas, em São Conrado, segue interditada e cerca de 2 mil pessoas seguem sem energia elétrica, de acordo com a Light. As cidades do Rio têm 1.018 comunidades, mas só existem três postos de orientação urbanística e social para monitorá-las. Cada posto conta com um engenheiro ou um arquiteto, mas eles não têm poderes para embargar uma obra. A cidade chegou a ter 33 espaços de orientação, criados em 1996. De acordo com a Associação de Moradores, os poucos postos que restam funcionam de maneira precária. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação garante que os postos vão ser reestruturados este semestre. O órgão promete ainda que Borel, Caju, Floresta da Barra, Nuitaiangá, Mata Machado, Vidigal, Fernão Cardim e Vila São Jorge vão voltar a ser atendidos pelo programa. O programa Segurança Presente vai ser ampliado nos próximos meses com parcerias público-privadas. Os lugares contemplados vão ser Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Estados do Maracanã, Engenhão e São Januário. As linhas Vermelha, Amarela e Avenida Brasil também vão ganhar efetivo, mas vão ser a exceção do novo modelo, com despesas ainda custeadas pelo governo. O secretário estadual de governo, Gutenberg Fonseca, informou que o foco do programa vai contemplar ações de assistência social. Ele também revelou as novidades, como a criação de um núcleo integrado da inteligência, em que os agentes vão poder conferir se existem mandatos de prisão em aberto. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Biblioteca Popular Municipal Machado de Assis, em Botafogo, promove hoje, às duas e meia da tarde, uma aula gratuita de xadrez, com o professor e enxadrista Atila Flegner. Além da oficina, o local também oferece outras atividades durante a semana, como consulta e empréstimos de livros. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. Outras informações pelo telefone 2551-6911. A Biblioteca Machado de Assis fica na Rua Farine, número 53, na zona sul da cidade. No Imperator, às terças-feiras, poetas, leitores e pesquisadores literários se reúnem a partir das sete da noite para uma oficina experimental de poesia. Como entrada franca, a aula é aberta a todos os interessados e o objetivo é ler, escrever, fazer e pensar poesia. Na programação recreativa constam leitura de antigos e novos poemas, além de trocas de experiências e de informações sobre o momento literário. Outras informações a novos interessados através do telefone 2597-3897. O Imperator fica na Rua Dias da Cruz, número 170, no Meia, zona norte do Rio. Os prêmios do Grammy 2019 foram entregues na noite deste domingo em Los Angeles. Esta foi a primeira edição em que as categorias Álbum do Ano, Canção do Ano, Gravação do Ano e Melhor Artista Revelação tiveram oito indicados ao invés de cinco. A academia disse que a mudança busca refletir o grande número de inscrições nessa categoria e flexibilizar o processo de votação. Dentre os vencedores estão Casey Musgraves com o melhor álbum do ano, Dua Lipa como a cantora revelação e Lady Gaga como o melhor performance pop solo. A aluna cultural municipal Elza Osborne em Campo Grande está com inscrições abertas para oficinas gratuitas e diversas. São oferecidos cursos de teatro, adulto e infantil, violão, hip-hop, desenho e grafite. As aulas são limitadas a 25 alunos por turma. Para se inscrever, basta se dirigir ao local com identidade ou certidão de nascimento, declaração de matrícula escolar, comprovante de residência e foto 3x4. A aluna cultural Elza Osborne fica na estrada do Rio do A, número 220, na zona oeste da cidade. A secretaria funciona de segunda a sexta-feira. Para saber os horários dos cursos, basta ligar no número 2413-2255. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Um total de 964 serviços em 104 instituições ligadas ao Ministério da Educação, pode ser mais facilmente acessado a partir desta segunda-feira. Antes dispersos em diversas páginas da internet, eles estarão concentrados no portal de serviços do Governo Federal, no endereço serviços-gob.br. Com a inclusão desses serviços, o portal passa a concentrar mais de 2.800 ferramentas à disposição do cidadão. A inclusão das funcionalidades só foi possível por causa da terceira fase do Censo de Serviços do Governo Federal, cujos resultados serão apresentados amanhã em Brasília. O governo brasileiro negocia atualmente pelo menos quatro importantes acordos de livre comércio, entre eles, entre o Mercosul e a União Europeia, considerado o mais aguardado. Um levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria mostra que mais produtos brasileiros poderiam ser beneficiados se o país tivesse acordos com economias onde ainda não há nenhuma negociação em andamento. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Segundo a entidade, há oportunidades em grupos de produtos de setores como alimentos, químicos, veículos, automotores, madeira, couro e calçados. Há vantagens em potencial também com a África do Sul e países da América Central que fazem parte do bloco regional Sistema de Integração Centro-Americana, formado por Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. Ao todo, 134 grupos de produtos poderiam ser beneficiados. Cerca de 1,1 milhão de brasileiros que recebem o benefício de prestação continuada ainda não se inscreveram no Cadastro Único do Governo Federal. O registro é obrigatório e deve ser realizado até 31 de março por todos os beneficiários que fazem aniversário nos três primeiros meses do ano. Se a regularização não for feita até a data limite, o auxílio pode ser suspenso. Com o valor de um salário mínimo, o benefício é pago mensalmente a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, com renda familiar per capita, de até um quarto do salário mínimo. Quem não regularizou sua situação deve procurar um dos centros de referência de assistência social de seu município. E é necessário ter em mãos o cadastro de pessoa física e o comprovante de residência. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto de indulto para conceder liberdade a presos portadores de doenças graves em estado terminal. Assinado na última sexta-feira, o texto foi publicado na manhã desta segunda-feira do Diário Oficial da União. O texto prevê indulto nos casos de paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquirida posteriormente à prática do delito ou dele consequente. A condição precisa ser comprovada por laudo médico oficial ou por médico designado pelo juiz executor da pena. Também foram beneficiados os presos com doenças permanentes que imponham limitação de atividade e que exijam cuidados contínuos, que não possam ser prestados no estabelecimento penal. Os investimentos públicos em infraestrutura somaram R$ 27,875 milhões em 2018. Esse resultado representa 0,4% do PIB, de acordo com números corrigidos pela inflação da Secretaria do Tesouro Nacional. Esse resultado é o menor patamar em 10 anos. Nos últimos dois anos, os investimentos do governo estão sendo afetados pela regra do teto de gastos públicos, pelo qual as despesas totais não podem crescer acima da variação da inflação em 12 meses até junho do ano anterior. A medida visa conter os sucessivos déficits nas contas públicas desde 2014. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia? Bom dia, Vânia. A plataforma de busca, o Google, aumentou o número de pessoas que buscam respostas referentes aos problemas de saúde, principalmente as questões envolvendo ansiedade e depressão. Vale destacar que o Dr. Google, como vem sendo chamado, não é formado em medicina nem sequer humano. Entretanto, ainda assim, 26% dos brasileiros recorrem primeiramente ao site de pesquisa. Além dele, os usuários ainda consomem conteúdo de saúde no YouTube, site pertencente ao Google. Para combater a poluição e reduzir a quantidade de dejetos plásticos nos oceanos, o Japão decidiu cortar o uso do produto em cafeterias e lojas em cerca de 200 órgãos e instituições ligadas ao governo, como universidades, a partir do ano fiscal de 2019, que tem início em abril. Os donos de estabelecimentos, varejistas e derivados vão ser orientados a deixar de fornecer sacolas plásticas, além de canudos e colheres de plástico. Para quem quer reunir amigos e música e não tem uma caixa de som, uma empresa desenvolveu um aplicativo que conecta vários celulares para que toquem a mesma música. O recurso sincronizador tem a ideia de criar um potente sistema de som. AmpMe, como é nomeado o amplificador, está disponível para Android e iOS e sincroniza a música tocada por vários aparelhos, seja de um arquivo do próprio dispositivo ou de um tocador, como o Spotify ou o YouTube. O programa AmpMe parte da premissa em que quanto mais telefones se conectam com você, mais alto o volume fica. Já uma menina chinesa desenvolveu um aplicativo que pode trazer uma grande ajuda para as pessoas com doença de Alzheimer. O Timeless usa reconhecimento facial para ajudar quem tem Alzheimer a identificarem pessoas e recordar memórias. O programa permite que o paciente receba fotos dos familiares e amigos em que as imagens são automaticamente identificadas, com etiquetas apontando quem é quem nas fotos. Timeless conta com agenda de compromissos e agenda telefônica. O app foi criado pela Ema, que tinha apenas 14 anos de idade. E essas foram as notícias da ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7354 para a compra, R$ 13,7372 para a venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,2255 para a compra, R$ 4,2294 para a venda. E o valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de dezembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,99%. O enviado dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Began, concluiu uma visita de três dias a Pyongyang e concordou em voltar a se encontrar com um representante do governo norte-coreano antes da cúpula entre Donald Trump e Kim Jong-un. De acordo com o líder norte-americano, Donald Trump, a reunião entre os dois líderes está marcada para 27 e 28 de fevereiro. A data foi divulgada por Trump aos congressistas norte-americanos no discurso do Estado da União. Donald Trump confirmou que a reunião será na cidade de Hanoi. Trump e Kim se encontraram pela primeira vez em junho do ano passado em Singapura. Esta foi a primeira reunião entre um presidente dos Estados Unidos no exercício da função e um líder norte-coreano. Milhares de pessoas se manifestaram em Roma, a capital italiana. Os atos foram convocados pelos principais sindicatos do país, que pedem uma política real de crescimento e respeito por parte do governo populista. Os sindicatos organizados conseguiram levar uma multidão até a capital, graças a 12 trens especiais, 1.300 ônibus, além de balsas e voos de baixo custo. Os manifestantes pedem um plano maciço de investimentos públicos e privados e reformas mais ambiciosas do que as propostas pelo governo sindical, da Liga e pelo Movimento das Cinco Estrelas. E para os sindicatos, o plano de investimentos é muito tímido. Sua reforma da aposentadoria é muito limitada e sua renda cidadã é considerada uma medida híbrida, que não favorece a luta contra a pobreza e o desemprego. Cerca de 45 mil espanhóis participaram de uma manifestação convocada por partidos de direita em Madrid para exigir a renúncia do presidente do governo, Pedro Sanches, e pedir a realização de eleições antecipadas. O líder socialista é acusado de ceder às exigências dos independentistas catalãs. A concentração terminou com a leitura de um manifesto que diz que a União Nacional não será negociada. Na quarta-feira, está marcada uma votação crucial para o governo sobre a proposta de orçamento para 2019, que deve ser rejeitada caso não haja o apoio dos partidos catalãs. Mas tais grupos afirmam que a aprovação do orçamento está condicionada à inclusão da questão. Independência nas negociações com a Cataluña, algo que o governo nega fazer. Ainda sobre a crise da Venezuela, os Estados Unidos propuseram ao Conselho de Segurança das Nações Unidas um projeto de resolução sobre o país sul-americano, pedindo a facilitação da entrega de ajuda humanitária internacional e o compromisso com novas eleições presidenciais. A Rússia se opôs ao texto e o projeto americano expressa o pleno apoio do Conselho de Segurança à Assembleia Nacional Venezuelana, que considera a única instituição democraticamente eleita na Venezuela, e apontando uma profunda preocupação diante da violência e do uso excessivo da força por parte das forças de segurança venezuelanas contra manifestantes pacíficos não armados. O texto pede ainda um processo político que conduza às eleições presidenciais livres, justas e confiáveis. O líder da oposição ao regime chavista, Juan Guaidó, não descarta autorizar intervenção militar dos Estados Unidos ou outra força estrangeira na Venezuela, se for necessário, para tirar Nicolás Maduro do poder. A declaração foi dada durante entrevista a uma agência na última sexta-feira. O dirigente, cuja presidência interina é reconhecida por dezenas de países, enfatizou que fará tudo o que for necessário para salvar vidas humanas, para que não continuem morrendo crianças ou pacientes por falta de remédios. Guaidó prestou juramento como presidente interino em 23 de janeiro, depois que o Legislativo declarou Maduro usurpador do cargo. Força Nacional está autorizada a permanecer no Ceará por mais 30 dias. E a repórter Cintia Moreira tem mais informações. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do tempo de permanência da Força Nacional no Ceará por 30 dias. Desde o início de janeiro, mais de 400 integrantes atuam no Estado para dar reforço às Forças Estaduais de Segurança, fazendo o patrulhamento de vias, terminais de ônibus com ações de inteligência. O pedido de prorrogação foi feito pelo governador Camilo Santana, depois de o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo, anunciar que agentes que estão atuando no Ceará desde o início da série de ataques criminosos começariam a deixar o Estado nesta semana. Até o momento, mais de 40 transferências de presos já foram feitas para presídios federais. Segundo o ministro Sérgio Moro, outros estados também já pediram a presença da Força Nacional. O próximo a receber os agentes vai ser o Pará, no mês de março. Isso significa que durante os próximos 30 dias de permanência da Força Nacional no Ceará, vai ser feito um plano de desmobilização gradativa e caso o número de incidentes aumente, a Força Nacional vai estar pronta para retomar as atividades. Além da Força Nacional, o Ceará também recebeu reforços do Departamento Penitenciário Nacional, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Reportagem Cíntia Moreira. A agência vai realizar fiscalizações em 52 barragens até o fim de maio. Mais informações com a repórter Juliana Gonçalves. A Agência Nacional de Águas vai fazer fiscalizações em 52 barragens do país até o fim de maio. A Ana informou que dessas 52 barragens, 23 não foram vistoriadas em 2018. A lista de vistorias inclui três barragens consideradas prioritárias por terem comprometimentos que impactam a segurança. Outras 15 barragens já estavam no Plano Anual de Fiscalização de 2019 e 11 ainda não estão operantes, ou seja, ainda estão vazias. A agência é responsável pela fiscalização de barragens de uso múltiplo, como as usadas para abastecimento de água. Por ano, a Ana vistoria cerca de 30 barragens em média. A fiscalização das barragens faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Três dias após o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério da empresa Vale, em Brumadinho, o governo federal recomendou que 3.387 barragens, de todos os tipos de uso e sob responsabilidade de fiscalização, de 43 agentes federais e estaduais, passassem por vistorias em loco até o fim deste ano. Há 2.624 barragens para usos múltiplos da água, classificadas como de alto dano potencial ou alto risco, o que representa 77% do total que será vistoriado este ano. Reportagem Juliana Gonçalves. Inflação cresce a 0,32% em janeiro. O repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que corresponde ao índice oficial da inflação do país. A taxa ficou em 0,32% em janeiro, acima dos 0,15% registrados em dezembro de 2018. O índice acumulado em 12 meses ficou em 3,78%, levemente acima dos 3,75% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Alimentos e passagem de ônibus puxaram a alta do mês. O feijão carioca registrou a maior alta, de 19,76%. Outros produtos que registraram alta no preço foram a cebola, com aumento de 10,21%, além de frutas em geral, cujos preços médios tiveram alta de 5,45%, e foram responsáveis por um impacto de 0,06 pontos percentuais no índice geral. Por outro lado, o tomate teve queda de 19,46% em janeiro. Em relação ao transporte, as tarifas dos ônibus urbanos tiveram alta média de 2,67%, e foi o item que mais impactou a inflação do país em janeiro, sendo responsável por 0,07 pontos percentuais da taxa. A gasolina foi o principal responsável por segurar o IPCA em janeiro. O combustível sofreu redução de 2,41% no mês e foi responsável por diminuir a inflação em 0,11 pontos percentuais. Em relação à inflação nas capitais, apenas os municípios de Rio Branco e Goiânia apresentaram deflação no IPCA de janeiro. As maiores altas foram registradas em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Saiba sobre os cuidados com mudanças bruscas de temperatura com a repórter Aline Duvalli. Há quem diga que o ar-condicionado é um ótimo presente, principalmente em dias de calor intenso. Mas as pessoas que trabalham, estudam ou convivem nesses ambientes precisam ter cuidados antes de sair do recinto gelado para o lado externo com temperaturas elevadas. O pneumologista Ricardo Martins explica que a mudança brusca de temperatura pode prejudicar o organismo. Nosso organismo tem como base uma temperatura que deve ficar estável. Temperaturas muito baixas ou muito altas complicam o equilíbrio do corpo. É como um todo. E aí, para certas pessoas mais sensíveis, isso acarreta na geração de doenças. Então, pessoas alérgicas, por exemplo, têm muita dificuldade com essa inversão de temperatura. Resfriado, gripe, dores de cabeça, dor de garganta e acentuação de quadros alérgicos e aumento da incidência de infecções respiratórias são alguns dos efeitos das mudanças bruscas de temperatura. O médico passa orientações para minimizar esses efeitos. O que a gente recomenda no ar-condicionado é evitar as temperaturas extremas. O ideal é que a temperatura do ar-condicionado fique em torno de 23 graus. Essa é uma temperatura que dá um conforto para a pessoa sem exigir demais de adaptação por quem quer que seja. Idealmente, o uso de roupas adequadas e hidratação abundante. Crianças e idosos devem estar agasalhados em ambientes com ar-condicionado. Mas antes de sair para um ambiente mais quente, os agasalhos precisam ser retirados a fim de evitar a desidratação pelo calor. Reportagem Aline Duvale. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Brasil vence a Argentina, mas não se classifica para o Mundial da categoria. E você vai contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia. O Brasil conquistou sobre a Argentina neste domingo sua primeira vitória no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Mas, como você já antecipou, não foi suficiente. O triunfo por 1x0 com o gol do Lincoln de pênalti ainda no primeiro tempo não bastou para o time se classificar para o Mundial que acontece na Polônia. Uma vez que a seleção entrou em campo precisando de três gols de diferença. O Brasil terminou a classificação do hexagonal na quinta colocação, empatado com a seleção colombiana. Pelo saldo de gols, o Brasil ficou com menos dois. A seleção colombiana ficou com saldo zero. Com isso, o Brasil ficou de fora mais uma vez do Mundial Sub-20. A gente lamenta muito. A gente tem dois motivos que a gente pode questionar. Primeiramente, o trabalho do Tite. Por que o Tite? Pois o Tite indicou todos os técnicos para as seleções das categorias de base. Inclusive, o Carlos Amadeu, que comandou a seleção Sub-20 ao longo desse Sul-Americano. É importante destacar também que ele não pôde contar com os principais atletas. Vinícius Júnior não foi cedido pelo Real Madrid. O Paulinho não foi cedido pelo Bayern de Munique. Que são os principais nomes da seleção na categoria Sub-20. Já que o Sul-Americano não é a chamada data FIFA. Que é a data que os clubes do futebol europeu são obrigados a ceder os seus jogadores para as suas respectivas seleções. E o Brasil sentiu muita falta disso. Ainda contou com alguns nomes, como o Lincoln, como eu falei aqui. Ele é um dos destaques do ataque do Flamengo. O Rodrigo jogou muito bem no Santos. Ele já está vendido para o Real Madrid. E ainda assim, o Brasil deixou muito de desejar. Passou na primeira fase na bacia das almas. Apesar do vice-campeão da segunda posição, com sete pontos. Sofreu muito para ganhar suas partidas. Principalmente no último jogo contra a seleção boliviana. Isso pesa e muito. E preocupa a geração que vem pela frente. Como vai se comportar esses jogadores em equipes superiores. Que provavelmente muitos deles vão estar no futebol europeu. O que é triste, né? O que é triste. A gente tem que ter uma renovação. E preocupem muito o desempenho da seleção. Nesse sul-americano que aconteceu, melhor dizendo, lá no Chile. Espero que o Sub-17, que vai disputar pela frente, não repita esse papel, digamos, vergonhoso da seleção brasileira, a seleção pentacampeão mundial. Vamos falar dos clubes cariocas. Os clubes do Rio de Janeiro, eles voltam às suas atividades nesta semana. Os clubes não tiveram algum... Com a exceção do Vasco da Gama, que comandou atividades ontem em São Januário. Fluminense, Botafogo e Flamengo. Eles não trabalharam muito por conta do que aconteceu na última sexta-feira. O Flamengo treina nesse exato momento na Gávea, tentando já se preparar para o jogo contra o Fluminense. O jogo que acontece às oito e meia da noite de quinta-feira no Maracanã. O Fluminense também segue se preparando para esse confronto de extrema importância. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha em comparação ao Fluminense. Antes do jogo entre o Fla-Flo, teremos o Vasco enfrentando o Resende. O jogo que saiu da tarde de ontem foi para quarta-feira, às nove e meia da noite. O Vasco pode ter algumas mudanças. Ainda não pode ser que o Max Lopes tenha condições de entrar entre os onze. O Bruno César também, que foi contratado junto ao futebol português, mais exatamente do Sporting, de possível liberação, ele pode começar jogando. E lembrando que o Vasco, em relação ao Resende, tem a vantagem do empate também. E na final, se passar, claro, quem passar de Flamengo ou Fluminense, o Vasco também tem a vantagem do empate para avançar para a próxima fase. O Botafogo também joga na quarta-feira, mas pela Copa do Brasil. O time de General Severiano vai enfrentar a equipe do Campinense lá na Paraíba, lá em Campina Grande. E os bastidores do Botafogo seguem ali movimentados. A diretoria convidou o youtuber Felipe Neto para ser o diretor de comunicação. Já ele já... Isso vai ser bom, Adriano? Olha, há uma certa dúvida. Por enquanto, ele rejeitou a proposta, porque ele quer seguir na sua carreira, que o consagrou, podemos dizer assim, um dos maiores influencers nessa rede social. E o Felipe Neto também investe no time do Botafogo. Então, ficaria meio, como pode dizer, um conflito de interesse. Porque já ele que investe financeiramente com a marca dele, já no clube, ele vai atuar com o diretor de comunicação, que é um dos setores que vem gerando controvérsias. Teve recentemente um diretor que pediu demissão, depois da partida contra o Resende, pelo Campeonato Carioca. Ele criticou a atuação da torcida, logo, seu patrimônio principal de qualquer clube. E então fica essa dúvida. A princípio, o Felipe Neto não aceitou. Mas, como diz aquela música, do balanço das horas, tudo pode mudar. Tudo pode mudar, né? Então é isso. Com essas informações, encerro a minha participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriana. No Rio de Janeiro, 11 horas e 56 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura do Rio de Janeiro conta com apenas três postos de orientação urbanística e social para monitorar 1.018 comunidades. Estado do Rio negocia parcerias público-privadas para a segurança na Zona Oeste em estádios de futebol. Presidente Jair Bolsonaro concede indulto a preços com doenças graves. Investimento do governo federal em infraestrutura no ano passado é o menor em 10 anos. Estados Unidos propõe à ONU um projeto de resolução por eleições na Venezuela. Milhares de espanhóis protestam contra a atuação do governo na negociação com a Catalunha. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Juliana Gonçalves. Paulo Henrique Gomes. E Aline Dovale. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio. Grande Jornal Rio Notícias.